Lagosta bronzeada Sinto seu cheiro pairando no ar Na areia fiz um coração Dentro dele escrevi o seu nome, oh meu Pra chamar a sua atenção A sua atenção Não dá pra negar O amor que me invade Me faz delirar O seu simples toque Não dá pra negar Sei que você sabe Preciso de ti Preciso do seu amor Lagosta bronzeada Sua boca e minha boca Que louca paixão Gatinho eu te amo demais Vamos viver juntinhos Como animais no céu Dia e noite eu vou te amar E se sou tudo eu sonhei Eu não quero acordar Te peço não me diga não Vem viver esse amor Essa louca paixão Segura na minha mão Me faz feliz então Não dá pra negar O amor que me invade Me faz delirar O seu simples toque Não dá pra negar Sei que você sabe Preciso de ti Preciso do seu amor Não deu pra disfarçar Quando você chegou O brilho em meu olhar É luz o meu amor Não dá pra negar Não dá pra negar Sei que você sabe Preciso de ti Preciso do seu amor Af26inha Eu te amo Sônia A 33-9 Em Ex-te-s Ex-te-s Ex-te-s